Você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer ser aprovada ou aprovado, então você precisa acertar 80% ou mais da prova de matemática desse concurso. Por quê? Porque as outras matérias, os concursos estão comendo, e quem faz o diferencial, quem coloca lá dentro é a matemática. Eu sou o Renato Oliveira, sou um dos fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP, e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro, que é te mostrar tudo sobre a matemática do MP São Paulo e como você pode fazer para acertar 80% ou mais ou até gabaritar para passar nesse concurso, conquistar a sua estabilidade financeira e dar uma vida mais tranquila para a sua família, deixar sua filha, seu filho bem tranquilos, porque você vai ter a sua estabilidade. Deixa eu mudar aqui e enquanto isso você vai fazer o quê? Você vai baixar o material da aula para acompanhar. Na aula de hoje eu vou te mostrar tudo sobre a matemática do MP São Paulo. Primeira coisa, o que é tudo sobre a matemática do MP São Paulo? Como não saiu o edital, para você saber tudo o que tem que estudar, você pega o último edital. E no último edital de matemática, cara, esse edital foi parecidíssimo, é parecidíssimo com o TJ São Paulo, tá? Operações com números reais, MMC, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, MMC, MDC, razão e proporção, atenção, porque quando ele bota razão e proporção, aqui dentro também tem divisão proporcional, diretamente e inversamente, tá bom? Ele só bota razão e proporção, tá bom? Porcentagem, tá? Eu vou sublinhar aqueles assuntos quentes, beleza? Assunto quente, MMC, MDC, razão e proporção, divisão proporcional, porcentagem, tá bom? Deixa eu sair daqui. Regra de 3 simples e composta, média aritmética simples e ponderada e juros simples. Aqui nas operações dos números reais, o que é quente aqui, são as frações, tá bom? As frações, esses assuntos são muito quentes. A Avunesp adora, seguindo a última banca, né? A Avunesp adora, tá bom? Mas tem mais coisa no edital, equação do primeiro e segundo grau, tá? Sistemas de equações do primeiro grau, relações entre tabelas e gráficos, sistemas de medidas usuais, ó, isso daqui é quente, noções de geometria, forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. O que é quente aqui? Perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras. Cara, isso vai cair. E resolução de situações, problemas, problemas, é o quê? Ele vai cobrar tudo isso, ele sempre vai botar problema. Choribola? Se você reparar, nós temos assuntos muito quentes dentro desse edital. Então, é um edital que pode ser cobrado. E você saber resolver, interpretar e resolver essas questões é o seu diferencial. Você, com certeza, já comprou um curso com todas as matérias e aí, quando chega na matemática, o que acontece? Eles só te dão o básico, botam vários professores para dar a aula, você não se acostuma ali, com o método, porque continuam com aquele método arcaico que te dá um monte de teoria, quer demonstrar como se você fosse ser o próximo professor de matemática da Terra, ou até mesmo dão a teoria e no final largam um PDF ultra mega bolado com milhões de exercícios que tu não consegue nem resolver. E aí, o que acontece? Você só fica cada vez mais frustrado, porque tem certeza que não vai conseguir passar. Mas, cara, eu desenvolvi um método junto com o meu parceiro, o professor Marcão, para você interpretar e resolver. Tá bom? Mas antes de eu te mostrar como é esse método, deixa eu te contar como eu cheguei a esse método. Quando eu estava lá na quinta série, cara, eu tive um professor com esse método tradicional. O cara chegava, dava teoria, não fazia um exercício. E aí, chegava na prova, o que acontecia? Eu me dava mal, porque eu não aprendia a resolver, eu não aprendia a praticar, né? E aí, o que aconteceu? Quase fiquei reprovado, sério. Sério, Renato? Você ficou reprovado em matemática? Quase fiquei. Mas eu já fiquei reprovado no ensino médio. Não foi em matemática, mas eu fiquei. E aí, na sexta série, hoje é sétimo ano, tá? Desculpa a idade aí, revelando a idade. Eu tive um professor que o que ele fazia foi perfeito. Ele dava teoria e fazia muito exercício. O livro que eu estudava era Praticando Matemática, um livro pequeno, de repente você que tem a minha idade, estudou por esse livro também. Ele tinha muito exercício e aí a minha vida mudou. Eu falei, cara, matemática tem que ser assim. Mas até ali, eu não sabia que eu ia ser professor de matemática. Quando chegou no ensino médio, eu ajudava os meus amigos explicando a matemática. Eles falavam, pô, entendo mais contigo do que com professor. Eu falei, cara, quem sabe ser professor de matemática? E quando eu decidi, tomei essa decisão de ser professor de matemática, eu tomei essa decisão para valer, foi quando o meu filho mais velho nasceu. Eu tenho um filho, eu fui pai aos 18 anos e aí alguém, eu tinha alguém que dependia de mim. Eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa. Eu falei, cara, eu vou ser professor. Meu pai sempre me guiava ali. Vou ser professor. E aí, o que aconteceu? Falei, cara, mas eu vou ser professor de matemática, mas o estilo que eu tenho que ter vai ser o estilo daquele professor que se chamava Tancredo, que Deus o tem, ele já faleceu, do Tancredo. Porque aquilo era o que funcionava. E aí, eu comecei a dar aula, entrava na sala de aula os alunos desanimados na aula de matemática. Por quê? Porque era só teoria, mais do mesmo, eles não conseguiam desenvolver. E aí, eu comecei a botar esse método em prática. Ali, eu estava jogando o método MPP, que lá na sexta série eu tive esse estalo. E aí, eu comecei. Em 2006, eu conheci o Marcão nos corredores de um curso que a gente trabalhava e ele tinha o mesmo pensamento que eu. Nós nos unimos, somos muito amigos e criamos. Em 2010, tivemos o projeto de criar o Matemática para Passar. Só que, por nossos momentos, nós não conseguimos. E aí, em 2014, em 2013, lançamos o nosso livro Raciocínio Lógico e Matemática para Concurso SESP-NB, que teve aceitação sensacional. Inclusive, foi indicado pela revista Exame como um dos livros, dos dez livros que todo concurseiro deve ler. Deixou a gente muito animado. Em 2014, criamos o canal e o site, porque muita gente estava pedindo para oferecer esses conteúdos para vocês. E de lá para cá, são mais de 46 mil alunos no grupo dos 5%, que é o grupo de alunos do nosso site que compram o nosso conteúdo, que estão aprendendo a interpretar e resolver as questões para passar no concurso e conquistar a estabilidade financeira. Mas e o que essas pessoas têm em comum? Elas têm em comum que elas usam a tríade do método MPP. O método MPP é o nosso método de ensino, o método matemática para passar. E a tríade são as três técnicas que fazem com que ele seja totalmente voltado, deixa eu sair daqui, totalmente voltado para você interpretar e resolver as questões. A primeira técnica é o método dos 50. Aqui você aprende a interpretar os problemas. E por que método dos 50? Uma vez que você aprendeu a interpretar, você tem no mínimo 50% da questão à mão, tá? Já a segunda técnica, tu aprendeu a interpretar, cara, tem que aprender a resolver. Aí entra a técnica R, que é estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a estudar da maneira correta, tá bom? Deixa eu voltar. Aprende a estudar da maneira correta, aprende qual macete, qual parte do método você tem que usar para resolver. Mas olha só, tu aprende a interpretar, aprende a resolver. para você chegar na prova e acertar 80% ou mais ou até gabaritar, o que você tem que fazer? Você tem que ter prática. Aí entra a terceira técnica, que é a técnica 2080. Muita prática. Só para você ter ideia, no nosso curso de matemática e racionales para o MP São Paulo completo, nós resolvemos mais de mil questões em vídeo com vocês. Então, assim, é muita prática. Tudo que tu precisa está ali. O que é 2080? Nossa método, 20% na teoria e 80% no exercício. Com isso, você destrava a sua aprovação, porque ela está travada por conta da matemática. E assim, seguindo esse método, você pode ter o mesmo resultado que a Daiane, cara. Ó, Renato e Marcão, quero deixar meu agradecimento aqui e dizer que se antes eu vi RL em matemática totalmente impossível para mim, chutava tudo nas provas e nem tentava resolver, mas depois que conheci o MPP, isso mudou. Consigo ler e interpretar tudo e aplico os métodos. No último domingo, fiz TJ e gabaritei RL raciocínio lógico e matemática de 5 de 6. Jamais conseguiria esse resultado sem conhecer vocês. Obrigada, Daiane Gouveia. Daiane, muito obrigada. Ela é aluna do grupo dos 5%, que é o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais ou gabaritando a prova, como é o caso dela. Eu quero que o próximo seja você. E para isso, nós vamos agora aplicando e aprendendo com o método MPP. Vamos fazer as questões aqui sensacionais, as questões da Avunesp. Deixa eu sair daqui, vem comigo. Sempre, a partir de agora, você não vai mais ler a questão dessa maneira. Qual maneira? Essa maneira aqui que você lê. Você já chega derrotada, por quê? Assim como a Daiane, tu acha impossível, chuta tudo na prova, nem tenta resolver, aí tu já lê por ler. Quando lê. Em uma caixa, há 80 pastas, sendo 20 vermelhas e as demais azuis. Sabendo que 75% das pastas vermelhas e 15% das pastas azuis são novas, então, em relação ao número total de pastas da caixa, o número de pastas novas representa, meu Deus, eu não sei para que tem matemática aqui. Cara, desse jeito que você está fazendo, não vai dar certo. Ah, então, esse é o jeito errado, Renato? É. E qual é o jeito certo? É usar as três técnicas do método MPP. Olha só, você vai identificar muito simples. A primeira técnica é o método dos 50. Como eu falei, você interpreta, sublinhar para interpretar. Vamos lá? com o método dos 50, você consegue interpretar. Vem comigo, ó. Em uma caixa, há 80 pastas, sendo 20 vermelhas e as demais azuis. Sabendo que 75% das pastas vermelhas e 15% das pastas azuis são novas, então, em relação ao número total, ó, em relação ao número total de pastas da caixa, o número de pastas novas representa. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Porcentagem. Porcentagem. Cara, o problema é de porcentagem. Como é que eu sei que o problema é porcentagem? Está ali a porcentagem. Apareceu. Essa é a primeira técnica que interpretei. Mas eu tenho que saber resolver. E aí, na técnica R, é óbvio que tem várias, tem as técnicas para você ir mais rápido no percentual. Mas, se você estiver desesperado, cara, ou desesperado, já manda a regra de 3. Monta a regra de 3. Está legal? Pode ir pronto para fazer a regra de 3 e ser feliz. A maioria das questões de porcentagem, praticamente todas, você vai fazer assim. Óbvio que tem o CVM, que é uma coisa específica que a gente ensina para ganhar tempo e outras coisinhas. Mas, pode fazer. Então, vamos lá. Sublinhei. Já tenho o plano de ação. Agora, vou para a ação. Como é que eu vou para a ação? Separando, a caixa tem 80 pastas. Então, vou separar aqui o total da caixa. Tá? 80. Deixa eu sair daqui. 80 pastas. Está legal? Aí, sendo 20 vermelhas. Então, vermelhas, eu tenho 20 e as demais são azuis. Então, azuis são 60. que é o quanto falta para, eu vou botar aqui para tu não esquecer. 80 menos 20, 60. Está legal? Sabendo o quê? 75% das pastas vermelhas e 15% das azuis são novas. Então, aqui, vermelha nova é 75% de 20. E azul nova, né? Azul nova é 15% de 60. Chore de bola? Aí, ele pede, depois ele fala, em relação ao número total de pastas da caixa, o número de pastas novas. Primeiro, tem que achar o número de pastas novas. E como eu vou fazer para achar o número de pastas novas? Eu vou achar 75% de 20 e vou achar 15% de 60. Galera, para você achar um percentual de um valor, é muito simples. Você multiplica, como assim? Você vai multiplicar 75 por 60, 6 vezes 5, 30, bota o zero no final, 6 vezes 7, 42, 4.500. Você vai multiplicar e no final vai voltar duas casas, tá? Ou cortar dois zeros quando tiver. Volta duas casas, uma, duas. Quanto dá? 45. Então, aqui é 45. 45, opa, 60, mole, ele é 20, não sei de onde eu tirei 60, tá doido? Você vai multiplicar 75 por 20, tá maluco? 60, mole? 75 por 20, ah, eu tava vendo, dá 1.500. E no final volta duas casas, né? Tira dois zeros, isso daqui dá 15. Como é que você vai fazer 15% de 60, pessoal? Você vai multiplicar 15, agora sim, por 60. 60 vezes 15, 6 vezes 15, 30, né? 6 vezes 5, perdão, já tô botando o resultado direto. 6 vezes 5, 30, bota dois zeros, 6 vezes 1, 6, 90, 900, volta duas casas, isso dá 9. Show? Consequentemente, galera, agora, eu já sei a quantidade de novas, né? Quantas pastas novas eu tenho? Vou botar aqui, bem devagar, pra você entender. Quantas pastas novas eu tenho, pessoal? Eu tenho um total de 15 vermelhos mais 9 azuis, 15 mais 9, isso daí vai dar 24. Ele quer em relação ao número total, cara, aí tu monta a regra de 3, por quê? Toda vez que ele fala em relação ao total, o total é 100%, tá? O total é 80, que vai estar 100%, e 24 vai ser x. Renato, eu nunca sei armar a regra de 3 junto, certo? Galera, sempre o total é 100%, sempre, em hipótese alguma isso vai ser diferente. Então, você vai botar 80, vai estar para 100%, e 24 vai estar para x%. Lembra, número com número, porcentagem com porcentagem, tá? Multiplica cruzado, por favor, 80 vezes x é 80x, igual 24 vezes 100 é 2.400. 80 está multiplicando, vai para lá, dividindo, 2.400 dividido por 80, troca, isso daí vai dar 30%, tá aí a resposta. 30%, qual é o meu gabarito? Letra E, marca o V da vitória, na letra E. Pegou? São essas técnicas, esses métodos de resolução, que você vai aprendendo, e vai evoluindo, com essa tríade do método MPP, até ter o resultado igual, o da Giovana, e é por isso que os nossos alunos têm esse resultado, como o da Giovana. Olá, eu sou eternamente grato ao MPP por ter me ajudado na preparação para o concurso TJ São Paulo. Fiquei em quarto lugar na classificação da minha cidade, por sinal, uma das que tem a nota de cortes mais altas do interior. As aulas foram imprecedíveis para a obtenção do meu sucesso. Os professores Marcão e Renato são excelentes, muito didáticos, o que faz o cursinho se tornar extremamente leve e descontraído durante a aprendizagem. Sempre tive muita dificuldade em exatas, mas com esses dois ela se tornou algo muito tranquilo de lidar. Sempre digo o meu MPP aos meus colegas e amigos que estão se preparando para o concurso público. Vocês são feras demais e excepcionais. Desejo muito sucesso à família MPP. Obrigado por estarem junto comigo nessa conquista. Abraço. Giovana Kika, aluna do grupo dos 5% no TJ de São Paulo. Não adianta. O curso mais completo de matemática é o método MPP. Por quê? Nele você vai ter um curso de matemática básica. Tu não vai estar sofrendo por aí. Igual, você já chega no curso, com certeza, aquele curso que você comprou completo, o cara já saia tacando a matéria que cai no concurso. Aqueles assuntos lá. Eu até separei os assuntos quentes. A gente antes te dá um curso de matemática básica com tudo que tu precisa, todos os pré-requisitos antes. Nesse momento, a gente não está preocupado em resolver questão, só em recuperar a tua base. Mas, já vamos aplicando o método MPP, colocando ali algumas questões só para você já começar a se alibitar com a triade do método MPP. Depois, nós temos um curso, um módulo de matemática com o curso do MPP São Paulo completo, com todo esse conteúdo. Tem o de raciocínio lógico junto, completo. Você, se tiver alguma dúvida, não vai estar sozinho como por aí tu fica. Você vai ter um suporte da dúvida do aluno abaixo de cada aula. aí entra a cereja do bolo. Só aqui, já tem muita questão. Mas, nós vamos além. Tem os bônus. O primeiro bônus é um CTP Vunesp, onde tem 236 questões comentadas. O que é um CTP? Centro de Treinamento de Prova. A gente pega a prova e resolve na íntegra com você. E o bônus 2 é sensacional, o Sexy Vunesp, com 270 questões. Só aqui, já tem mais de 500 questões comentadas da Alvunesp. Qual a diferença do CTP para o Sexy? Sexy é curso de exercícios. Ele é separado por assuntos. E o CTP, Centro de Treinamento de Prova, prova na íntegra. Além disso, você tem 14 simulados focados na banca. Você tem um curso de provas de português. E também, você comprando, hoje, tem mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de um. Eu vou até mostrar aqui o curso por dentro para você. Deixa eu mostrar aqui o curso por dentro. Após você efetuar a sua compra, você vai entrar no nosso site e aí, vai entrar na sua área do aluno e vai estar aqui o teu curso. Você clica em vídeo-aulas. Aí, olha a organização do curso. Você vai ter a introdução ao curso. Tem que começar por aqui. Porque aqui, nós te damos todo norte. Porque esse curso já tem a rota de estudos, a rota de estudos personalizada dele. E aqui, eu te dou todo norte como tu vai fazer para destravar a matemática e a sua aprovação. Beleza? Tem uma pesquisa. Bom que você responda. Ó, suporte da dúvida do aluno. É aqui embaixo. Se você tiver qualquer dúvida, você manda aqui, ó, aqui embaixo. Tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, você manda aqui. E, qualquer dúvida, qualquer dúvida, você manda aqui. Tá? Manda aqui. Em até 72 horas úteis, a gente responde. Galera, por que a gente fala 72 horas úteis? Porque se você mandar no sábado, a gente só vai responder na segunda. Mas a gente sempre responde antes do tempo. Beleza? Pode anexar arquivo, manda o assunto, dúvida na aula tal do curso MP São Paulo, manda a mensagem, envia. Ó, você vai, mas tem que apertar enviar, tá? É dúvida na aula de, sei lá, fração, parte 2, sei lá, MP São Paulo. Aí, ó, na aula, blá, 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 se tiver, se tiver, mandar uma foto, tu tira, escolhe aqui, envia. Tu aperta em enviar, espera, que aí vai vir, ó, seu e-mail foi enviado com sucesso. E aí a gente recebe até 72 horas úteis e a gente responde, mas sempre antes, tá bom? Aí, ó, as aulas, olha a organização, aqui tem o guia, o teu guia de estudos, o que tu vai fazer. Já tá aqui na ordem, você vai começar pelo raciocínio lógico, tudo, tudo que tu precisa até aqui, e, ó, um bônus que nós não falamos, tá vendo aqui, ó, você tem essas aulas, relações arbitrárias, aulas de associações lógicas, você tem três aulas, se não me engano, são três aulas que a gente faz, você tem três aulas aqui. Ao final dessas aulas, você tem um estudo dirigido, o que é um estudo dirigido? Uma lista de exercícios com questões comentários, ou seja, além de todo esse conteúdo em vídeo, questões resolvidas em vídeo, você tem o estudo dirigido, deixa eu abrir aqui, ó, associações lógicas, uma explicaçãozinha, um PDF, e aí, você vem resolvendo com a correção, você resolve, pode resolver, então, isso, nós não divulgamos, mas é um bônus extra pra você, que vai bombar, beleza? Enquanto chega aqui, estruturas lógicas, ó, estudo dirigido, essa daqui é a parte de proposições simples, tá? Essa daqui é a parte de proposições simples, ó, tem um estudo dirigido, e o curso é todo assim, beleza? O curso é todo, 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 todo assim, beleza? No raciocínio da matemática, depois do raciocínio, você vem pras aulas de matemática básica, as aulas de matemática básica estão aqui, ó, a gente vai ensinar desde somar e subtrair até a equação do segundo grau que você vai precisar, tá? Somar e subtrair até a equação do segundo grau que você vai precisar, tá aqui, pum, aí tem o resumo, show de bola, tá tudo aí pra vocês, na ordem pra você acertar 80% ou mais e gabaritar e ter o mesmo resultado que a Giovana e que a Daiane, tá bom? Você ter esse mesmo resultado, que é isso que a gente quer, beleza? Mas nesse momento, você deve estar pensando aqui pra mim, pô Renato, mas quanto vai custar isso tudo, galera? Olha só, se você for somar tudo isso aqui, se você for comprar tudo separadamente, modos de matemática, matemática, raciocínio lógico, olha só, se você comprar só o de matemática e de raciocínio lógico, sem os bônus, só isso já dá mais de 600 reais, dá 654 reais, tá? Mas aí você bota mais o suporte da dúvida, mais os cursos de exercício que são importantíssimos e a gente nem conta os mais seis meses. Agora, se você somar tudo isso, o seu investimento seria de 1.766, mas hoje, hoje, o seu investimento, a gente está te dando esse descontão, é de apenas 12 de 30 e 72, 12 vezes de 30 e 72, isso aí, menos de 1 real por dia, o que que tu faz com 1 real hoje? Nada. Menos de 1 real por dia para você aprender a destravar a tua aprovação através da matemática. Se você está interessado e envia mensagem nesse WhatsApp, 97029-9443, que é o WhatsApp do Júnior, tá? Envie a mensagem quero MP São Paulo e vem com a gente ter o mesmo resultado que a Daiane e que a Giovanni. Choribola? E, se você já quer direto, o link está aqui na descrição, já clica, compra e começa. Pagamento via boleto ou cartão de crédito. Parcelamento, essas duas vezes, são no cartão de crédito. Se você for pagar a vista, via boleto ou até cartão, o investimento é de 327. Choribola? Literalmente, esse é o curso que vai mudar a história da tua vida e vai te fazer passar nesse concurso, tá? E agora, vamos fazer mais uma questãozinha aqui comigo. Vamos lá? Ó, método 250, ó, método 250. Show, você já viu toda a organização. Vamos fazer essa questão aqui comigo. Vamos lá? Simbora. Ó, em seis horas, dezesseis caminhões descarregam 160 metros cúbicos de terra. Em quatro horas, quantos desses caminhões serão necessários para descarregar 120 metros cúbicos de terra? Meu Deus, o problema é de quê? Está desesperado? Separa, seis horas, tá bom? Dezesseis caminhões entregam 160 metros cúbicos de terra. Em quatro horas, quantos caminhões, x caminhões, vão entregar 120 metros cúbicos de terra? Opa, método 50, eu já vi que é regra de três compostos. Tá bom? Regra de três compostos, técnica R. Como é que tu usa? Ah, vou ver se é direto ou inverso. Não, não, não. No método MPP, você usa o macete do pergunta inverte. Tá? Aqui tem o macete do pergunta inverte. O macetão do pergunta inverte. O que é o macete do pergunta inverte? Galera, você vai perguntar para a questão o que ele quer fazer. Tá? Pergunta o quê? O que ele quer fazer. Tu vai na questão, no texto e vê. E aí, inverte o quê? você vai inverter a coluna, a ordem da coluna daquilo que você quer fazer. Bem simples assim, Vamos ver o que ele quer fazer, ó. Em seis horas, ele quer fazer a hora? Não. 16 caminhões. Ele quer fazer caminhão? Não. Descarregam 160 metros cúbicos de terra. Então, ele quer fazer descarregar o metro cúbico de terra. Então, eu vou botar uma setinha aqui para marcar o metro cúbico, ó. Descobrir o que ele pergunta, o que ele quer fazer. Descobrir o que ele quer fazer. Agora, o que eu faço? Inverte. Inverte o quê? A coluna do que ele quer fazer. você vai repetir as outras colunas e vai inverter a ordem dessa coluna que você quer fazer. Não está 160 e 120? Vai ficar 120 e 160. Beleza? Perfeito. O macete é isso. Acabou de fazer isso, o que você vai fazer? Você vai multiplicar os caras de cima, vai multiplicar os caras de baixo e vai igualar. Ué, Renato. Mas e é direto, é inversa, certo? Não precisa. Isso dá certo sempre ou só toda vez? Só toda vez na regra de três composta. Beleza? E aí, tu mata. Vai ficar 4 vezes x vezes 160 igual 6 vezes 16 vezes 120. Eu, particularmente, não gosto de fazer a conta, eu gosto de jogar para lá. Aí, fica x igual 6 vezes 16 vezes 120 sobre 4 vezes 160. Show? Vou cortar esse zero com esse zero, vai embora. E aí, eu posso cancelar 16 com 16. Aí, eu vou deixar aqui para ficar bonitinho. 6 vezes 12 sobre 4. Show? Vou simplificar mais, se tu não gosta de simplificar, não tem problema. 12 com 4 dá 3. Logo, o valor do x é 6 vezes 3. Deixa eu ver se está aqui, não. 18. 18. Fui ver se eu estava na frente. 18. Essa é a resposta. Simples assim. Marco V da vitória. É isso que tu tem que fazer. Método, pergunta e inverte. Se você quer ter acesso a mais métodos como esse que funcionam sempre para você acertar 80% ou mais e até gabaritar na prova do MP São Paulo e passar nesse concurso, cara, a oportunidade está aqui. O nosso curso para o MP São Paulo. Seu mega desconto, completo, mais de mil questões resolvidas em vídeo com vocês. Estudo dirigido ao final de cada aula que é uma lista de exercícios de acompanhamento para você. Suporte da dúvida do aluno. Tudo que tu precisa está aqui para você. E, ó, um mega desconto. Apenas 12 de 30, 72 ou 327 à vista. Show de bola? Envie a mensagem no WhatsApp 97029 9443 Envie essa mensagem para o Júnior. Tá? No WhatsApp Quero MP São Paulo e vamos juntos mudar a história da tua vida com o MP São Paulo passar nesse concurso ter o mesmo resultado que a Giovana que a Daiane que eu tenho certeza que vai ser o diferencial porque as outras matérias todo mundo vai estar estudando. Agora, matemática e racionais muita gente larga de fora larga de mão e com o método MPP você é capaz. Show de bola? Beleza, pessoal? Então, ó, aqui você viu tudo sobre a matemática do MP São Paulo. Você viu como você pode acertar 80% ou mais e gabaritar essa prova. Viu toda a organização do nosso curso? Eu estou te aguardando nas aulas do grupo de 5% do nosso curso para você também ter o mesmo resultado que a Giovana e que a Daiane. Show de bola? Galera, eu sou o Renato Oliveira aqui é o Matemática para Passar aqui é onde o trauma fica para trás a matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar porque você destrava a matemática consequentemente a sua aprovação. Tamo junto para cima deles sem deixar o inimigo agir te vejo nas aulas do curso se você não está inscrito é um inscrito aqui no nosso canal inscreva-se ative as notificações todas elas para não perder nada porque o MPP não para. Tamo junto para cima deles sem deixar o inimigo agir valeu galera até a próxima.